Micael Lopes Ferreira, ele olha, já foi inclusive atingido a bala, já esteve um período aqui em Corrano, no hospital de entrada, no hospital de Corrano, foi preso hoje pela polícia civil com duas armas, como o delegado há pouco falou, e tem a imputação sobre o mesmo dele comandar o trafo de drogas ali em Santa Cruz. O que é que tem sobre a sua relação com drogas, com essas armas? Isso aí é o que eles alegam, né, que eu mexo com drogas, mas a partir do momento que eu saí da cadeia, não estava mexendo mais com coisa errada, tá entendendo? Então a minha movimentação era com dinheiro mesmo, tá entendendo? Quer dizer, você alega que a sua movimentação não é com trafo de drogas mais? Não, a minha movimentação é com dinheiro, estava mexendo na... Dinheiro como? Tipo emprestando e ganhando uma comissão, tá entendendo? Sim, você fazia um... Tipo uma agiotagem, emprestava dinheiro, tinha aquele juro, enfim, e você manipulava esse dinheiro dessa forma? Exatamente, uma conversa com o Fernando, tá entendendo? Não estava mexendo mais com nada de errado, estava tranquilo, tá entendendo? Micael, qual a tua idade? É, 25 anos. 25 anos. Quantos tiros você tomou? Até hoje, dois. Dois. E todas essas marcas aí, ó, isso aqui foi de cirurgia, não é isso? Exatamente. Me diz uma coisa, saindo, aí você agora tem um mandado de prisão pra cumprir. E saí... Três mandados? Três mandados, segundo a informação, tô recebendo daqui da polícia. E desses mandados, você já tem condenação? Tem um do primeiro. De quantos anos? De... doze anos e seis meses. Doze anos e seis meses, um tempo pra tirar de cadeia, e tudo isso relacionado ao trafo de drogas. É, eles estão dizendo aí que é três processos, né, mas só tem dois processos. Dois processos. E sua mulher que tá aí, que foi detida para a averiguação, ela tem alguma coisa a ver com isso? Minha mulher aí não tem nada a ver com nada, não. As pistolas lá que estavam dentro de casa, ela é minha. Uma Glock e uma 838. Inclusive, o delegado falou que é uma pistola cara. É, de uso restrito. De uso restrito. Mas por que você tava com ela? Pra minha defesa pessoal, né? Passei pela uma guerra em Alcaçuz. Tem que se defender, né? Pra não ser o dia de amanhã. Quer dizer, você mesmo já foi tentado contra a sua vida e você tava com essa pistola de... Uma pistola, inclusive, de uso restrito para a defesa. Exatamente. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.